Sexto curso de sobrevivência na selva. Sejam bem-vindos. Bom, dessa vez eu não vou ter a honra de estar presente. Estive em dois outros cursos. Tive a honra de participar junto com essa equipe maravilhosa de instituição. Junto com o coordenador. Que eu tenho a honra de por onde passar, em qualquer lugar do mundo. E falar, eu servi com o Sergento Valmir. Que em todos os lugares que eu passar, sempre vai ter alguém que conheça esse homem. Vocês estarão em alguns dias, em boas mãos. Alguém que conhece a selva como poucos. E a selva, ela pode ser a mãe. Mas ela também pode ser a morte. Quem não conhece a selva, não se meta na selva. Você não pode dizer que é de selva, sem ser de selva. E esses três dias, os senhores aprenderão a ser de selva. Homens e mulheres de selva. Como eu sempre falo, todos os vídeos que eu faço para o curso, que eu tenho o prazer e a honra de fazer. Convidando, ou então, dando os parabéns às pessoas que concluíram e que vão concluir o curso. Eu digo, suguem o máximo de instrução. Da instrução, suguem o máximo do instrutor, do coordenador e dos instrutores. Joguem o jogo, façam parte do jogo. Tenho certeza que vai ter momentos que os senhores vão dizer, eu podia estar em casa, dormindo. Podia estar fazendo outra coisa na praia. Mas os senhores iam perder todo esse aprendizado. Eu tenho certeza que quando acabar o curso, os senhores vão se sentir muito mais fortes. Porque é o que os senhores vão se tornar. Homens e mulheres fortes e conhecedores da selva. Sejam bem-vindos ao sexto curso de sobrevivência na selva.